O outro vai estar aqui e bate ali. O outro vai jogar aqui. 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 O melhor do Jacopitã é aqui. É o que eu vou fazer. Eu digo que o outro jogador já que eu vi. Ah sim. O outro vai se perder. Olha o camisa onde. Olha o chão. Ele é perigoso. Ele é perigoso aí. Ele é perigoso aí. Vai! 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 Segura, vem aqui pra mim um pouquinho, só conta pra eu tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. A gente vai tirar a fonteira dos meus pés. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Valeu! Começa! 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 Vai! 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 Virou! Sozinho, sozinho, sozinho! Nelson tá só! Nelson tá só! Eu não sei receber não, pô! Ai! Ai! Desmila, desmila! Pode não! Vai! 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 Ai! Ai! Calma! Ei! Não vem não, cara! Vai! Não vai pra não vir não, cara! Ei! 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 Quem morreu! Qual foi? Não vai vir? Tomar! Seja, quem é? 본 ou não tô cutinhando? Tem uma espécie nu de car Origins é uma habitação de os co Using cleanings? Tem uma espécie nu! Termina no sujure em domingo! Ever! Duff! Não vai parar lá! Tô na z法唐 uma é duplicada com um baú com os toathenskonsuitos S少ve E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.